Oi galera do Clube, olha só eu, assisti a Paula, eu sou lindu, não, eu não sou lindu e eu vou mostrar uma coisa pra vocês agora, esperem e verão. PAUSA VÍDEO! PAUSA VÍDEO! Olha só quem resolveu aparecer na última hora, ela mesmo, minha câmera antiga. O que eu estava falando, essa câmera estava filmida há séculos, e eu não, e eu estou carregando o celular aqui, tá bom, ai, que chato. E essa câmera, ela é um cabo USB, ela é uma câmera bem da simples da moderna. E ela funciona, e filma. E eu fiz um teste com ela, e os vídeos dela são palavras que não existem, ou que está tratando, que não é muito melhor que os meus vídeos de celular. Dá pra ligar, o único problema também é a câmera. A memória, a memória tá chica. Liga a câmera. Tá ligando. Linda! Abençoada câmera de Deus. Ela desligou porque está sem bateria, e eu tenho um carregador aqui. Carrega, liga a câmera. Ela não liga. Eu volto quando carregar um pouco a bateria. É, galera do Clube, é, digamos apenas que minha câmera, cara, sinceramente, Eu não gosto de mostrar, me mostrar nos vídeos. Isso pode me dar problemas no futuro. É, essa bendita câmera, minha mãe comprou em 2010, de uma amiga dela. Cabo, eu, eu desfio todo. Enquanto que está carregando um pouco a bateria, vamos fazer o vídeo. Aqui, a lente, tudo. A câmera é super boa. Ela, eu fiz um filme dela, do, eu filmei ela, do, deixa eu ver o que eu filmei. Ah, sei lá, filmei meu irmão, do Sound Rebolation. Até enviei pro canal, mas ninguém gostou e, melhor, uma paródia. E, ela é muito boa. O pior, o pior, é o melhor de tudo, é que ela tem apoio. Ó, ela tem apoio. E, meu celular, eu preciso mesmo dizer isso. É, meu celular, eu preciso... Não, eu não vou dizer. O apoio do meu celular, eu não vou dizer. Não é mais aquela taça, que a taça quebrou. No vídeo do Dragon Ball, visão geral. É, ela quebrou. Agora, o meu apoio, eu não vou dizer. A câmera... Eu não sei onde tá o cabo USB dela. Tá espalhado pela minha casa e eu não sei exatamente aonde tá. Linda câmera. Eu tô olhando aqui. Olha aquela câmera. O que que é isso? Eu... Se vocês olhar bem, dá pra ver no reflexo da câmera? Dá pra... Ó, minha mão zoa. É. Eu quero usar os vídeos da câmera no New First... Eu vou colocar o nome meio que... Novo Fafá de Emoreço, inglês. New Fafá. Na verdade, eu tava pensando em New ou Neo. Neo também é novo. Mas... É meio que mais de game. Meu. Por exemplo, eu vi lá no Sonic. Meu, grinho. Cara, é máximo? É, velho. Essa câmera, ela fez um vídeo. Eu fui fazer um vídeo do jogo do Sonic Unleashed. Ou do Sonic Unleashed. Ô. Para. Com o máximo. Eu enviei o vídeo do meu irmão pro computador. Cara, consegui fazer o vídeo todo. Consegui editar no... Consegui editar no Movie Maker. Ou seja, vai dar pra fazer uma abertura, cara. Máximo. É. O único problema dessa câmera é que quando eu termino o vídeo na câmera... Não tô falando no computador. Na câmera não tem som. Então não dá pra ver como é que ficou o áudio. A não ser que esteja no computador. O que mais que eu posso falar dessa maldita câmera... Ela tá com memória ao extremo. É... Preciso passar algumas coisas pro computador. Porque algumas fotos daqui... São da minha mãe. E se eu for matar o bagulho... Ela vai brigar comigo. E isso não é bom pra ninguém. E os vídeos que saem do celular... Vão pro Fafadinha Moreira. Que é o canal que vai ser o canal normal. E os vídeos que saem daqui... E se der pra fazer... Os vídeos que saem dessa câmera linda aqui... Vão pro Nilfafadinha Moreira. Aí você fala... Ah, ensinou a comprar uma câmera de captura HD. Claro que vou, cara. Mas primeiramente... Ela vai ser a minha segunda assistente. Segunda assistente. Por quê? Porque o celular já é minha assistente. Há muito mais tempo que você. Sua cretina sumida. Que eu tava procurando pra fazer vídeo. E meio que eu achava o cabo USB dela. E não achava ela. Achava o cabo USB. Achava ela. E não achava a filha dela. Que tá carregando agora. É... Seguinte, cara. Quando eu achei a filha... É a bendita. Meio que... O bagulho do cabo USB sumiu. Porque o cabo USB era o que mais aparecia em casa. Agora... O bendito sumiu. É engraçado. E... Consorangeador. É. E tá lá carregando o meu bagulho. E bem, cara. Os vídeos que saíram aqui. Eu garanto... Que vão ser de alta qualidade. Pelo menos eu vou tentar fazer de alta qualidade. Porque vocês sabem como são as câmeras... As câmeras do universo. O universo é muito cretino com as câmeras. E... A câmera... Essa câmera tá toda... É uma câmera bem... Daquelas bem... É... Essa câmera às vezes dá um tilt. Se você não sabe o que é tilt. Olhe no dicionário de Fafadinha Moreira. Tilt é, na verdade... Um bug que acontece com essa bendita... Não sei se acontece com os outros... Com as outras câmeras. Mas tipo assim... Eu tava filmando de boa. Tô filmando de boa. Eu quero... Eu tô filmando... Eu tô filmando de Fafadinha Moreira. De repente dá um tilt. O tilt é o seguinte. A câmera... Ela... Faz um... Monstro na câmera. Não é um monstro literalmente. Mas tipo... A câmera fica totalmente preta. E desliga sozinha. Fazendo assim... O vídeo ficar pela metade. E não é só isso. Quando você liga... Por bizarro que apareça... O vídeo tá lá. Filmando. Isso é um tilt da minha câmera. Não sei se acontece em outra câmera. Mas... Cara... É... Muito... Bizarro. Cara do céu. É muito bizarro. Eu já tive... Eu tive medo dessa câmera. Pensei que ela é... Ela tava amaldiçoada, cara. Nossa, velho. Fiquei com medo, velho. É... É isso. Eu vou ver se as filhas já carregaram. Se não carregaram... Não carregou. Então... Abraça a todos e já volto. Funcionou. E... Vamos ver. Minha linda câmera que você vai usar em vídeos futuros. Aqui tá meio lixo. Porque a câmera tá toda desconfigurada. Eu não configurei nem a claridade da câmera. Tá um lixo. E... A memória dela tá um absurdo. Absurdo. E... Ah... Aqui tá com pouca bateria. E aqui é a câmera. E... Ai... Calma aí. Vem cá. Eu vou ver se... Consigo fazer um bagulho aqui. Ah... Câmera. Eu não consigo mexer na câmera. E filmar com o celular ao mesmo tempo. Ah... Vídeo. Onde ama. Beleza. Maldita. Eu não vou fazer isso. Ah... É isso. A câmera do... Do vídeo é assim. Infelizmente, tem essas coisas aqui. É a minha mãe. Desculpa aí, pessoal. Oh, eu aqui. Eu tô lindo. Eu tô aqui. Oh, meu rostinho. Pra quem tem curiosidade de saber como é que eu sou. Eu sou assim, cara. Sério. Eu sou assim. Esse é meu irmão. Esse é minha cachorra. E meu irmão, meu irmão... Ó. Essa praga que quebrou meu computador. Eu... Mano, quase matei ele. Mano, ontem eu quase matei ele porque ele quebrou meu bagulho. Ele não quebrou. Ele quebrou meu sonho com lixo. Quebrou, velho. Mostra aquele maldito. Ah... Minha cachorra, minha cachorra. Tá, tá, tá. Ó. A memória tá super cheia. Hum... Legal. Tinha um vídeo que eu fiz. O vídeo é bem... Volta. Ele tirou uma foto desse desenho, que é uma porcaria. Eu mato aquele cretino, cara. Eu mato. Simplesmente mato esse cara de idiota. E esses aqui são uma festa que minha mãe tava indo. Por isso que eu não posso excluir por causa dessa festa. Cara... Eu mato esse maldito. Eu mato esse maldito. Maldito. Ele tem cara de anjinho, mas é um... Eu não vou falar o que eu ia falar. Mas pera aí, cara. A câmera... A bateria acabou. E... Beleza, cara. E... O vídeo... O vídeo tá com 10 minutos. E... Será que este... Eu vou deixar uma pergunta pra vocês aí. Ficaria matutando. Será que está na hora... Se eu achar o cabo USB... Será que está na hora do meu celular se aposentar de vídeos? Hein? Um abração pra todos. É... Fui! Fui!